Então, gente, falando sobre a fisiologia renal, né, vocês já assistiram a videoaula, estamos aqui para tirar as dúvidas. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam da videoaula, compreenderam a importância e magnitude do sistema renal, né, sua fisiologia. É, todos os sistemas são importantes para a vida do animal, todos. Para o corpo se manter em homeostase, é preciso que todos estejam integrados e bem, né, e você percebe que um depende do outro, o respiratório depende do renal, o cardiovascular depende do respiratório, o cardiovascular depende do renal, o renal depende do cardiovascular e assim por diante. O nervoso está ali junto com todos, enfim, tudo um depende do outro, né. E quando a gente fala de sistema renal, importantíssimo para a manutenção desse equilíbrio dinâmico da homeostase, né, ele vai estar ali regulando todas essas, essas metabólicos e compostos que tem no corpo. Ele é um sistema que está ali, literalmente, filtrando todos os líquidos corporais, né. Então, ele tem a função de filtrar, de excretar esses metabólitos, ele que forma a urina para fazer essa excreta, né, além da formação de urina e excreção de metabólitos, de coisas que não são necessárias continuar no organismo, né. Regula a quantidade de fluido, quantidade de líquido, né, de hidratação, tanto se o animal precisa perder, né, aumenta a diurese, aumenta a excreção de urina, quanto também reter, aumenta-se a retenção de urina quando o animal precisa, né, está influenciado com os aspectos de pressão arterial, equilíbrio ácido básico, né, controle dinâmico e hemodinâmico, tá certo? É, produção de hormônios, qual hormônio é produzido pelo rim, pessoal? Hormônios, né, qual hormônio, não, qual hormônios são produzidos pelo rim? Renina, lembra da renina? Faz parte ali da regulação de entrada e saída de sangue, quantidade no glomero. Glomero é o que? Unidade funcional do rim, certo? Então, com essa questão de saber se tem que abrir mais ali, é, a, o processamento de fluidos para a formação de urina e excreção, se tem que fechar, se tem que reter, tudo ali no glomero, influenciado pela renina, além disso, também produz o que? Em falando de outros hormônios, né, estimulação, como é um órgão também elitropoietico, estimulação de eritropoietina, né, eritropoietina está envolvida na eritropoiese, lembra lá de hematopoiese, que a gente viu logo no início da disciplina? Então, assim, estimula a produção dessas células precursoras, tanto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né, principalmente aqui falando da parte, quando está relacionado animais com problemas de anemia, né, falando uma coisa mais prática, então, se ele tem um distúrbio renal, ele pode ter, é, esse aspecto hemodinâmico também prejudicado, então, o sistema renal é vital, né, o animal, o ser humano com problema renal, ele, ele tem a vida muito mais difícil. Eita, agora, alô, meu povo, passando aqui, vocês estão ouvindo aí? Passou. Alô, meu povo, parecia um rodeio. Então, pessoal, tendo em vista essa importância, né, essas funções renais, o que é que vocês assistiram na videoaula, que vocês ficaram com alguma dúvida, vocês querem perguntar? A Stephanie mandou um dia umas dúvidas pra mim, depois ela viu que não era mais dúvida, que estava certa, ela tinha entendido a composição do trato urinário, né, Stephanie? É, eu tinha entendido errado. Dois rins é um par de rins, né? Pois é, eu fiquei assim, como assim, eu, não, na minha cabeça, como eu li muito rápido, aí, dois par de rins, então, tem quatro rins, eu fiquei pensando num monte de coisa. Aí, eu acho que eu fui entender, aí, ah, tá, de falar um par de rins. É, hoje em dia, assim, tanto pro ser humano quanto pro animal, tá, e quando a gente fala de doenças urinárias, do trato urinário, todas as espécies, elas podem ser acometidas, né, nos animais de produção, a gente vê uma menor incidência nos animais grandes, ruminantes, equídeos, suínos, né, são animais, às vezes, que têm um período de vida menor, e também sua alimentação é mais balanceada. Agora, quando a gente fala de ovinos e caprinos, tem-se um grande acometimento, aí eu falo aqui, não só de sistema renal, né, também de trato urinário, de trato reprodutivo, desculpa, principalmente nos machos, de problemas com cálculos renais, né, cálculos uretrais, mas as urolitias obstrutivas causam grande, grande danos à fisiologia renal desses animais, e isso é um desbalanço metabólico, né, um desbalanço nutricional, às vezes superalimentação desses animais, às vezes componentes a mais de cálcio, de fósforo na dieta, pode propiciar a formação desses urolitos, né, em pequenos animais, como se tem uma grande longevidade comparado com animais de produção, a gente vê cães e gatos com uma certa frequência maior, com problemas renais, e principalmente gatos, gatos também, principalmente gatos machos, não castrados, tem-se uma predisposição também de ter esses problemas renais, castrado também, assim, gato macho, dependendo da dieta dele, e tem gato que é recorrente, também tem a questão, um tanto quanto genética, né, de persona, tem gatos que tem recorrências frequentes mesmo de urolitias e tem que ser passado sonda, é um sofrimento danado, e se vocês conhecem alguém nefropata, né, vocês sabem qual é o problema de ficar fazendo hemodiálise, né, então é uma vida bem difícil. Então, pessoal, eu tô aqui, ó, do meu lado uma garrafinha de água, tomo água constantemente, eu não tomo água como deveria, eu sou um indivíduo pequeno, tenho em média 70 quilos, que eu sou um pouquinho gordinho, mas um pouquinho, né, pra não assustar. Um cara de 1,60 com 72 quilos tá bem gordinho, né, mas pelo meu peso, eu deveria tomar em média aí quase 3 litros, 3 litros e meio de água, né, se a gente for colocar uma proporção aí de 30, 40 ml por quilo corporal, então uma conta rápida, se for 30 ml, 3x7, né, 2 e 100, 2 litros e 100, mas a gente tem que ter uma sobra aí, ainda mais que a gente vive num local muito quente, né, a gente perde muito o líquido, então fácil, fácil, tem que tomar por dia 3 litros de água, eu acho que eu tomo 2 litros, mas mesmo assim, tem que tomar mais, tem pessoas que têm dificuldade em tomar água, animais também, a gente tem que buscar estratégias de melhorar isso, como é que faz? No ser humano, às vezes andar com uma garrafinha e contar quantas garrafas de água toma, eu tenho um professor que ele tem problema urinário e ele falou pra mim bem assim, João Mel, eu comecei a controlar as crises que eu tinha, as crises renais, ingerindo mais água, então eu coloquei uma coisa na cabeça, toda vez que eu for ao banheiro, eu tenho que tomar pelo menos um copo d'água, toda vez que eu for no banheiro, tomar um copo d'água e assim por diante, e sempre tá com a garrafinha do lado, e aí estimula você beber água, existe alguns aplicativos que fazem você lembrar a hora de beber água, certo? Então quem tiver alguma dificuldade, aí o que, às vezes a gente acha que tá bebendo água suficiente, mas não tá, a gente tá desidratado. Às vezes a gente sente fome, pessoal, e é sede, tá? Então assim, a gente tem que manter a hidratação, porque ela melhora tanto a função renal, ela mantém e melhora a função renal, como também hidrata seu corpo e ela mantém também a função digestiva corretamente, você consegue ter um melhor, uma melhor fisiologia digestiva, tá certo? Para os animais é a mesma coisa. Pois é, Sabrina, eu também uso, eu mesmo assim ainda uso. E o meu, ele faz um barulhinho de uma cachoeira. Aí quem não sabe, né, às vezes eu tô num canto assim, é aquele barulho. O pessoal, que diabo é isso? É, lembrando da água. Ah, Sabrina, ainda não. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a formação da urina, né, é muita formação mesmo, uma informação, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ela aqui, tá? Então, pessoal, nos animais, principalmente gatos, que às vezes tem esse... não é necessariamente um mito. Existe mesmo uma certa dificuldade em alguns animais, né, felinos, principalmente em beber água. Mas não só felinos, cães também, e outros animais, a gente tem que dar várias... botar à disposição deles, pra estimular eles beber água, botar várias fontes de água em vários locais da casa, ou do ambiente, e que seja uma água sempre limpa, tá, pessoal? O animal, né, porque ele é animal que ele é bobo não, tá? Se ele chegar lá e ver a água suja, a água que não é trocada no mesmo dia, ele percebe que ele não bebe. Ele tem água limpa, fresca, tá? Água potável. E dêem água, se possível, né, eu recomendo, dêem água filtrada pros seus animais, dêem água boa. Eu fiz um trabalhinho na região da Zona Leste de Manaus, a gente era sobre bem-estar e tudo, mas a gente perguntava, o senhor fornece água pro seu animal e tudo lá, e teve gente que escreveu assim, sim, água do ar-condicionado. Então, gente, não é uma água adequada, tem que ser água própria pro animal beber, como se a gente fosse beber também, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso também. Eu tô aqui só tomando a minha aguinha, ainda mais que a minha profissão exige, né? E aí, eu falo muito, eu preciso manter as pregas vocais hidratadas. Agora, vocês acham que eu hidrato a prega vocal tomando água porque eu tô molhando as pregas vocais? Ou porque eu tô hidratando meu corpo? O que vocês acham? Às vezes a boca pode ficar um pouquinho seca, né? Ressecada e tudo, isso aqui ajuda também, mas a questão é da hidratação, Virginia, é isso mesmo, hidratando o corpo, tá? Quando, pra gente ser professor, né? A gente ser admitido, a gente precisa fazer vários exames e um deles é o otorrino-laringologista. E quando eu fiz esses exames, o médico falou, olha, você é professor, pra você cuidar do seu material de trabalho nesse instrumento, beba muita água. Toda hora, beba água e quando tiver dando aula, eu falei, ah, então quando tiver aula, mas não é só questão de enquanto tiver dando aula. Você tem que se manter hidratado, porque você não hidrata as cordas vocais, as pregas vocais, na verdade, pela ingestão naquele momento instantaneamente. É hidratando o corpo. Se seu corpo tiver desidratado e você só tomar água ali naquela hora, não vai adiantar nada. Ela vai ressecar, ela vai secar e vai inflamar. Então tem que hidratar o corpo mesmo. Então quem fala muito aí também, né? Quem é cantor, enfim, tem que cuidar da voz direitinho, viu? Stephanie só dá risada. Stephanie alegre, é isso aí. Ah, o senhor falou assim, quem fala muito, daí eu lembrei da mamãe, tem que tomar água, menino. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre, tem que tomar água, vamos falar um pouquinho sobre a formação da urina, que a Sabrina disse que é muita informação. Então, é, que eu tô em outro computador aqui, ó, e eu não tô com aquela aula de renal. Se não, eu colocava aqui a apresentação pra vocês, mas, é, vou tentar explicar um pouco mais sobre a formação da urina. Vocês lembram lá que a formação da urina, onde é que ela ocorre a formação da urina, pessoal? Primeiro é isso. Não, os uretérios é por onde vai passar as urinas, tá? Qual que é a unidade funcional? Isso, dei. É o néfron, tá? É o néfron. O néfron é a unidade funcional do rim, certo? Néfron. Então, o néfron, ele vai ter várias estruturas dentro do néfron, que é por onde vai passar esse líquido corpóreo, que vai formar a urina. E o que é? Se a gente for pegar aqui, gente, e pensar, eu vou tentar ser o mais claro e didático possível. Se a gente for tentar pensar o que é a urina, né? A urina, ela é uma excreta. Excreta é que tá excretando, né? E, 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 x, é porque vai pro externo, fora, excreta. Mas, nessa excreta, então, é pra jogar pra fora do ambiente interno, o que não é pra ficar no ambiente interno. Então, a urina, ela é o quê? Ela é um filtrado, ela é uma composição do que o corpo já está em demasia, já não tem necessidade ou ele precisa eliminar. Isso fisiologicamente, certo? Por que eu digo isso? Porque vão ter várias patologias, olha aqui, olha, já falando coisa pra vocês associarem no período que vem na patologia e também na clínica veterinária depois, posteriormente, independente dos animais. Fisiologicamente, o que é pra sair da urina? Vai sair um pouco de água, tá? Vai sair cloro, vai sair sódio, tá? Mas vai sair pouca proteína, vai sair pouquíssima ou nenhuma, né? Muito pouca proteína, pouquíssima ou nenhuma, também glicose, enfim. Vão sair compostos que não é pra ficar no corpo. Então, o sistema renal, ele é responsável por também cuidar do corpo e manter o que é bom pro corpo, tem que manter. É como se fosse aqui, quando chegasse lá no néfron, né? Ele decidia que, olha, aqui a gente tem que ver o que pode ficar e o que pode sair. Porque nutrientes, nutrientes essenciais da vida, eles têm que ficar. Se um animal tá perdendo proteína, tem proteínúria. Se o animal tá tendo celularidade, perdendo célula, né? Hemácia. Se tá tendo leucócito, já mostra na urinálise vai ter o quê? Se tem leucócito ali, glóbulos brancos. Se tem hemácia, ele tá com algum dano renal, porque não é... Isso aí são células grandes, não é pra passar pelo néfron, não é pra passar pelo rim. Entendeu? Não é pra sair na urina. Se tá tendo uma maior quantidade de proteína, também proteína são moléculas grandes, não é pra tá passando. O que que tá acontecendo com esse rim? Ou com esse corpo do animal? Já tá dando indícios. Glicose. Se tá tendo glicose em excesso na urina, né? E aí até, na prática, o que que a gente pode observar quando se tem um animal com perda na urina, né? De glicose na urina. Glicosúria é o nome disso, ó. Glicosúria. Urina ou glicose na urina, tá? Quando se tem glicosúria. A gente observa que nos locais onde o animal urina, como a glicose é doce, né? É açúcar, ali vem o que? Vem formiga pra cima daquele, daquela urina, daquele conteúdo urinário ali e começa a juntar. Então a gente tem que observar as características urinárias, a cor da urina vai mostrar também. E como é um concentrado que vai sair, é um filtrado, quanto mais água tiver, né? Ou bem hidratado, ele vai também diminuir a quantidade de água que é necessária dentro do corpo. Porque não pode ter muita água, porque senão vai ter uma super hidratação, pode aumentar a pressão arterial, enfim. Ele tem que jogar pra fora aquela quantidade de água, né? Jogar pra fora, né? Meio que redundante, mas é isso mesmo. Ele tem que excretar. E se tem pouca água, se o animal tá desidratado, ele começa a reter mais nutrientes, reter mais compostos, e de água mesmo vai sair pouca, mas tem que sair aqueles outros compostos. E aí a urina sai o quê? Mais escura. Mais amarelada, mais escura. Em relação ao odor, pessoal, tem também relação? Tem. Por quê? Não é pra ter odor de urina, cheiro de urina normal. E cada animal, dependendo da sua espécie, da sua alimentação principalmente, ou até às vezes quando a gente faz a alimentação de alguns medicamentos, vão ter cheiros, odores específicos. Mas o odor normal de urina, de forma geral, aquele cheiro que você lembra de urina, é chamado sui generis. Sui generis é porque é um cheiro característico daquilo ali. Mas aí se ela tem um odor amoniacal, um odor fétido, um odor adocicado, enfim, são odores que são patológicos. Tá certo? Então tudo isso, a cor da urina, como eu falei também naquela concentração, você já vira aquela doença que está tendo aí, em vários locais, a doença de Raff, a síndrome de Raff, que é também a rabdomiolise, ocorre junto com a rabdomiolise, quando tem lesão das fibras musculares esqueléticas. E aí o que acontece? Tem rompimento de mioglobinas, hemoglobinas, e vai mioglobina para a urina, a urina fica com cor de quê? Coca-Cola. Fomos também conhecidos como doença da urina preta, ou da urina escura, enfim. Então tudo isso aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração, lembrando, se está acontecendo isso, não é fisiológico, não está em saúde, está tendo algum problema renal, que pode ser primário ou pode ser secundário ou algum outro dano, né? Então na unidade funcional, que é o néfron, vai chegar ali naquela primeira parte, vai adentrar, né? Vai chegar esse sangue por onde? Arteríolas. Arteríolas, quando chega, é aferente, tá? E aí também ali pelo néfron, no final vai ter o quê? Uma arteríola eferente, tá? Então ali a gente vai ter essa região de compúsculos renais, onde vai ter a filtração glomerular. Vai começar, porque tem um glomero ali nessa região de néfron, tá? No início. E é onde vai começar a ter por esses... E é bem fininho, pessoal, esse local, ele é bem fininho, porque é um local para passar só compostos finos, compostos pequenos, compostos mínimos, o que for maior ficar retido. Ou voltar para o corpo, ou se tiver algum dano ali, ele passa, tá? Então o sangue que vai correr por esses pé e capilares, pé e tubulares, os tubulos que tem ali, esse sangue que está ali ao redor do néfron, né? Então é uma região que é um filtro mesmo, é um local que vai estar ali para fazer essa filtração. Então vai passar o quê? É fininho, vai passar água, sais minerais, vai passar substâncias pequenas, mas como eu falei, coisas grandes, como proteína, plaqueta, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, tudo isso fica, tá? Ainda tem também até a questão de carga energética que tem ali, cargas negativas e também repele substâncias maiores que tem cargas positivas, né? Ou que tem cargas que não vão conseguir, cargas negativas também por serem iguais. Então vai ter essa repele, essa não deixada de passagem nesse local, né? Mas o que passa já nesse primeiro local, no corpúsculo renal ali, nessa parte de filtração que a gente tá falando, que é o primeiro local de formação da urina, primeiro filtra, só isso aí já vai ser a parte que vai continuar o caminho, né? O que passou que é mais fininho continua e vai ter vários túbulos. Então tem o primeiro túbulo ali com o tecido proximal, porque tá mais próximo do néfron, lembra? Túbulo com o tecido proximal é porque é mais próximo do néfron, da entrada desse sangue que vai ser filtrado ali pra formar a urina. Então também já tem uma reabsorção, tá? De alguns compostos ali que são importantes, tá certo? Continua ainda tendo essa reabsorção. Então basicamente, pessoal, ele vai reabsorvindo tudo que puder, mas o que não for bom pro corpo, ele manda embora. Aí o que não for bom vai passando. Depois do túbulo com o tecido proximal, porque ele tá mais perto do néfron ali, tem uma parte que ela é uma alça. como é que é o nome dessa alça? Uma alça que ela é no formato de um Vzinho assim, um U, né? Lembra que tem uma parte que é uma alça? Como é que não? Isso, Sabrina, alça de L. Na alça de L, vai continuar também tendo absorções ali, reabsorções, mas é uma parte que vai concentrar mais a solução, tá? Ele vai também reter um pouco de água, reter um pouco de sódio ali, tá? Então, ele fica segurando ali, tá? Não deixa perder um pouco mais, porque é a parte que ele vai começar a segurar, tá? Depois vai pro túbulo com o torcido distal, certo? Que aí como a gente viu o túbulo com o torcido proximal, que é mais próximo do... Sim, tem dois ramos, ramo descendente e ramo ascendente. Muito bem. Na alça de L ali. Muito bem. Né? Descendente tá descendo, ascendente tá subindo, tá? Primeiro, o que tá mais perto do néfro ali, descendente, e o que tá mais posterior, né? Na verdade, é o ascendente, que ele vai subindo, continuando esse caminho desse filtrado aí, tá certo? Então, depois disso daí, pessoal, vai pro túbulo do torcido distal. Quando falo distal, é porque é mais longe lá do néfro, do glomero, desculpa ali, dessa parte primária ali, porque o néfro é tudo, certo? E o que que acontece nesse túbulo? Também tem uma secreção tubular, mas ele absorve mais água e começa a eliminar mais excretas, né? De uma forma mais, mais efetiva. Então, tudo que não for bom pro organismo vai ser excretado, principalmente aqui, no túbulo com o torcido distal, Então, resto de alguns medicamentos, algumas substâncias, Excesso de, de alguns nutrientes, então, vai ser jogado aqui no túbulo com o torcido distal, tá? E aí, gente, tem também, depois desse túbulo com o torcido, tem o ducto coletor, que é já chegando no finalzinho, pra ele ir mandar embora, só vai ter aqui a reabsorção muito pouca de água, mas ainda tem uma reabsorção ali, você vê o tanto que ele segura a água e segura, além de água, segura também sódio, segura nutrientes, mas você vê que em tudo ele está preservando a água, a água é essencial à vida, né? O corpo, ele, ele tem seus órgãos mais maciços, né? Tem os ossos e tem tudo, mas em tudo precisa de água, pra manter a homeostase do corpo, tá certo, pessoal? Então vai reabsorvendo aqui o máximo possível de água, mas quando já se tem excesso, ela deixa passar, né? Porque não precisa ficar com aquela quantidade e aí desse ducto coletor, o que foi filtrado, o que foi reabsorvido, já fica no corpo e volta pra o sangue, tá certo? Volta ali pro capilaridade pro sangue, tá? Um transporte passivo que vai ter ali, mas, o que não foi absorvido, que é pra ser excretado, vai sair desse ducto coletor e isso já é mesmo a urina. Então, desse ducto coletor, aí tá saindo do néfron, tá saindo por onde? Vai pegar o ureter, agora que vem por ureter, tá? Sai do néfron, vai por ureter, né? Vai pegar ali cálice renais, pélvios renais, aquela região do rin ali, vai pra ureter, do ureter vai pra bexiga, né? Bexiga urinária, vesícula urinária, bexiga, onde ele vai ser armazenado e também, por estimulação nervosa, quando, se ela tá repleta, ela se enche, ela entende, o animal entende que tem que esvaziá-la, tá? E quando ela tá vaziazinha, tal, tranquila ali, ela fica esperando, então o animal não tem vontade de urinar. Então, é uma coisa também pra gente perceber, se o animal tá contendo polaquiúria, várias urinas, vários episódios de urinar, com várias frequências urinárias e com um volume menor, isso indica também que ele pode ter um processo infeccioso inflamatório, a nível renal, ou a nível mesmo de bexiga ali, tá certo? Quando o animal tem esses vários episódios, isso pode mostrar, porque às vezes tá tendo ali uma infecção, uma irritação, uma inflamação e fica estimulando toda hora urinar, então não tem nem como juntar a urina e já começa a jogar essa urina pra fora, é quando se tem algum problema também, não tá fisiológico, então o animal, ele vai ter ali, dependendo da hidratação dele, da quantidade de urina que, ou de água, desculpa, que ele ingerir, isso vai fazer com que ele tenha mais frequências urinárias ou não, e também vai depender da sua atividade, eu já percebi, eu tenho uma cachorrinha, quando ela come e tal, que ela tá tranquila ali, eu vejo que a urina, depois que ela comeu e tal, ela vai ali num canto, e a urina, urina e ela, isso já é o comum dela, ela vai em outro canto e urina também, e aí eu já, rapaz, será que você agora tá com algum problema? Mas eu examinei ela e vi direitinho que isso foi o fisiológico dela, é só nessa hora que ela tem esse comportamento, e aí é normal pra ela, porque a urina dela é límpida, não tem nenhuma coloração, não tem odor, tá certo? E é só nesses episódios, é só então, é o comportamento dela, depois que ela come, ela vai num canto ali, urina, e logo ela urina em outro, eu até fiquei preocupado, e só a cachorra tá urindo pouco, várias vezes, mas é só duas vezes e pronto, e ela tá fisiológica, agora a outra coleguinha dela, a outra cachorra que eu tenho, ela é muito agitada, ela já tem um comportamento de que quando ela fica muito excitada, muito agitada, feliz, principalmente quando a gente vê, quando ela vê a gente, quando a gente vai dar comida e tudo, quando a gente brinca com ela, ela se urina toda, então isso ali não é um problema urinário, isso é do comportamento dela, às vezes uma excitação e tudo, o animal tá pronto ali, aquela urina e vai embora, né, ele tem esse relaxamento de esfíncreas e tudo e tal, ou às vezes até num susto, como é que a gente faz também pra coletar urina de animal, a gente observa quando chega em caprinos e ovinos, quando eles estão num rebanho, quando eles estão num aprisco, você vai chegar ali, chega diferente ou você vai chegar pra rebanhar eles, eles já começam a defecar e urinar, normalmente, é como se fosse um susto, um medo ali, alguma coisa, entendeu? eles já começam a ter esse comportamento. Eu também, eu posso também fazer a coleta de urina desses animais, às vezes eu posso pegar e segurar, e como a gente faz uma mixão forçada, né, você pode fazer estimulação tanto no trato reprodutor feminino ali, principalmente, né, quando vai coletar urina de ovelha, de cabra, você pode fazer um gênero de vaca também, estimulação ali próprio nos lábios vulvares ali, nessa região de clítoris, tá, você faz uma massagem ali que ela urina, se ela tiver urina pronta, ou você fica também esperando mixão espontânea, ou você também pode fazer a mixão forçada quando você faz com que o animal, você prende um pouco a respiração do animal, tá, só um pouquinho assim, só pra ele ficar um pouco agitado, e aí ele urina, porque ele fica um pouco estressado, nervoso e ele urina ali, tá, então é uma das formas também de fazer a coleta de urina, mas lembra, com cuidado pra não machucar o animal e também não ser uma coisa demasiada pra não fazer mal a ele, tá certo? Mas tudo isso é fisiológico, a gente vai fazendo isso, vai observando, então, pra entender, pra ser um bom clínico veterinário, a gente tem que observar muitos animais, pra saber o que é fisiológico neles, né, o que é normal ou que tá alterado, porque se não, pessoal, às vezes a gente vai ver coisas e vai achar que, que, claro, tem que estar junto com o produtor, né, o proprietário, pra ele nos dizer se aquilo é normal pra aquele animal, se é frequente e tudo, e também com que a gente já sabe o que pode ser normal ou não, mas tem situações e situações, por isso que é importante sempre estar tendo essas experiências, como a gente vai ter lá com os animais, com os bovinos e com os pequenos ruinantes, pra vocês verem o que que pode, o que que é mais normal, o que que não é, entendeu? Falei um bocado, não foi? Deu pra tirar um pouco de dúvida? Francilene, sim, que bom. Professor? Sabrina, sim, que bom. Oi, Stephanie. o néfron ali. Então, o néfron, ele vem dos rins, é? Ele tá dentro dos rins, né? É, dentro dos rins, né? Isso. Aí, ele passa pelo processo fazendo, coletando a urina e depois joga fora. Primeiro, ele que vai formar a urina, né? O néfron é uma unidade lá que o sangue vai passar por ele, né? E no sangue tem todos esses componentes, tem água, tem eletrólitos, tem minerais, tem proteínas, tem celularidade, vai passar pelo néfron e vai ser filtrado. E o néfron vai ter a responsabilidade de absorver ou deixar dentro daquele filtrado ali, pra esse filtrado virar a urina e o que sair é excretado. Entendeu? Ah, entendi. Então, tudo vai ocorrer dentro desse composto aí, dessa estrutura que é o néfron. Quando a gente fala de néfron, pessoal, não é um pontinho só, né? É microscópico e tal, mas dentro do néfron tem várias estruturas. Tem a cápsula de Boulman com o glomélulo lá no início, tem o túbulo proximal, que é mais próximo do glomélulo ali, dessa parte inicial. Tem a alça de N com os ramos descendente e ascendente. Tem o túbulo distal, com torcedor distal. Tem o ducto coletor. Tudo isso faz parte do néfron. Certo? Então, o que vai sair no final, que vai ser produzido ali, que vai ser formado, é a urina. Entendeu? Então, ele só serve pra formação da urina? Somente. E o que é somente? Quando fala somente assim, parece que é pouca coisa, né? Mas é muita coisa. Ele prepara tudo, ele filtra o sangue. Quem tem problema renal, você sabe que é problema pessoas que têm problemas renais, crônicos, né? É insuficiência renal crônica, IRC, e não consegue, não tem néfros funcionais ativos, que tem grandes danos renais. Por isso que, assim, graças a Deus, né? A natureza é muito perfeita. Seja pro homem ou pro animal, as coisas são muito, muito perfeitas, né? Nós, animais, né? Seja racionais ou não, nós temos dois, dois rins pra ajudar nessa melhor filtração, né? Pra fazer eficiente. e se a gente ficar só com um rim, a gente também consegue viver normal. Então, se algum dia, né? Alguma pessoa precisar de um rim, a gente puder doar, pode doar que você vai ter sua vida normal, não vai ter problema nenhum, porque um rim, ele dá conta, entendeu? Mas quem tem problema renal, insuficiência renal crônica, gente, às vezes perde os dois rins. É. Deus o livre, Estefani. Agora vale dinheiro, viu? Vale muito. Mas, gente, quem tem problema nos dois rins e não consegue, não consegue ter um transplante, tem que fazer hemodiálise. E é porque é fazer essa troca, pegar o... e filtrar todo o sangue dele, né? Pra fazer essa troca desses nutrientes, pra fazer com... de forma artificial, essa filtração. Porque, senão, imagina uma pessoa, um animal que não consegue filtrar o seu sangue e aquilo só juntando de coisa. Uma hora, entra em colapso, vai ter uma elevação da pressão arterial, vai ter vários outros problemas, vai ter excesso de acúmulo de medicamentos, excesso de compostos que são nocivos ao organismo e o animal, a pessoa vai acabar morrendo. Entendeu? Então, é muito importante, pessoal. E, ó, a gente, graças a Deus, né, eu acredito que aqui a maioria, não sei se alguém, alguém tem problema renal aqui, mas a gente não sente nada e aí, às vezes, a gente não dá valor a esse simples fato de beber água, tá? De tomar água, né, de manter essa hidratação correta, de evitar o sal em excesso, tá? Tudo isso é importante pra manutenção da função renal. E aí, assim, pessoal, tanto pra nós, humanos, ou animais, é... ter um problema desse, né, eu peço a Deus pra não ter, e eu tento cuidar, eu sei que eu tenho, preciso até cuidar mais, mas, Deus o livre, eu acho que é uma das... Todas essas doenças são muito graves, né, e complicadas, mas doenças renais, elas são coisas, ó, eu conheço pessoas que fazem hemodiálise duas vezes por semana, e às vezes não tem na cidade dela, a pessoa tem que viajar pra outra cidade, aí chega lá, passa o dia inteiro numa máquina, né, fazendo hemodiálise, volta pra casa, dois dias depois tem que voltar de novo e volta, né, em alguns locais do país, né, não são em todos, tem centro de hemodiálise que as pessoas conseguem fazer, gratuitamente, pelo governo e tudo, mas tem outros locais que não tem, tem outros locais que a fila é grande, tem outros locais que é mais difícil, então é bem difícil a vida do nefropata. Então, pessoal, eu agora vou tomar mais um golinho de água, e aconselho vocês também a tomar água aí, viu? Beleza? Toda vez que eu revejo esse assunto de fisiologia renal, aí eu bebo mais água ainda, porque aí é que a gente vê mesmo o quanto é importante manter a hidratação, manter... E por que eu tô falando tanto de água? Ah, professor, mas é água, tudo é pro corpo inteiro, e ali, se eu não tomo água, isso ali vai ficando, vai causando danos a essa função renal, porque só vão ter outros compostos que vai forçando a funcionalidade do nefron, né, que vão causar prejuízo nesse nefron, né? Existem algumas drogas, pessoal? Ah, tá, foi interessante lembrar disso aqui, ó. Muito bom, Stephanie, tem que tomar água sempre. Existem drogas, pessoas, pessoal, que elas são, que elas vão agir diuréticas, né? Aumentando a diurésia, aumentando a formação, a excreção de urina. Só que o que ela faz? Ela aumenta a rapidez do transporte do sangue pelo nefron ali, e ela aumenta também a excreção de água. Então, além dela perder, né, de excretar muito sódio e tudo, que principalmente pessoas com problemas de pressão arterial, pessoas com problemas de cardiopatias e tudo, tem que se ter esses níveis mais baixos, né? Tem que se ter um cuidado. E aí, toma-se diurético, às vezes, com frequência ou diariamente, para urinar mais. Se você perceber alguém que tem pressão alta, toma alguns medicamentos que melhoram a pressão e toma também diurético, tá? Então, vai eliminando ali, jogando essa água mais rápido. Só que a gente tem que ter um cuidado para não perder também a água em excesso e esses nutrientes para não ficar mais fraco, porque senão, depois tem uma deficiência de potássio, tá? Algumas outras deficiências que vão também fazer mal para o organismo. Então, por isso que tem que manter a hidratação correta. E, gente, esses diuréticos, em algumas situações em relação de edema, quando se tem acúmulo de líquidos no corpo, ou algumas situações que são necessárias para tomar o diurético, sim, mas se não, tem que se evitar, porque isso faz mal para a saúde bastante, tá? Stephanie, quer falar alguma coisa? Não, aproveitando esse assunto, eu queria, era uma curiosidade, que agora que eu lembrei se eu falando de água, teve um colega meu, que ele é nutricionista, aí uma vez eu conversando com ele, ele estava falando mesmo assim, que quando ele faz exercício físico, ele faz essas coisas, né? Bem, como é que diz, focado, né? Aí ele falou mesmo assim, amiga, não tem problema não, se tu comer doce, não sei o que e tal, tu pode comer tudo que tu quiser, e o negócio é que tu beba água, por exemplo, se eu comer um pacote de bolacha doce, que tem sei quantas gramas de açúcar, aí eu tomo não sei quantos litros de água, aí eu fiquei assim, como assim, não é só dois litros que a gente toma? Daí ele começou a rir, né? Ele disse, não, eu estou falando a quantidade de água, né? Aí ele disse, tá, aí tu vai eliminar rapidamente o açúcar dali, entendeu? Antes que ela vá para a circulação sanguínea, eu, como assim? Aí eu fiquei bugada, né? Eu não perguntei dele que eu fiquei com vergonha. Aí eu queria saber se é verdade, que eu ia tomar água e então o açúcar não vai para o sangue, é? Não, o açúcar para passar pela urina, ele está no sangue, né? Vai ser absorvido ali, vai ter a fisiologia digestiva ocorrendo, vai ter a absorção dessa glicose, aumenta essa glicose sanguínea. O que ele quis dizer é que você tomando muita água, você vai, forçar o corpo a ter uma diurese maior e nessa diurese maior pode-se ter uma perda maior também de alguns nutrientes como a glicose, mas é... a minha opinião, tá? Eu acho que não é uma forma eficiente de você perder calorias, né? De você perder açúcar, não. Porque o que você ingeriu, você não vai conseguir eliminar totalmente. Entendeu? Então vai ficar ali uma grande parte. E essa grande parte ficando, vai só acumulando. E aí, às vezes, você depois até entra num aspecto de diabetes, porque não vai ter insulina para conseguir dar conta dessa glicose toda. então, assim, ele falou nessa questão de aumentar a diurese, né? E perder alguns compostos, mas perde e não é tão eficiente, não. Se você quer perder caloria, quer perder, queimar glicose, queimar gordura, é exercício físico e déficit calórico. Não tem, não tem segredo. É perder peso, é diminuir medida, é diminuir gordura, né? Melhorar a condição corporal, déficit calórico. O que é déficit calórico? Eu sou um indivíduo que eu preciso para a minha massa corporal ingerir 2 mil calorias por dia para manter o meu corpo em homeostase e manter, não perder nenhum peso, nem nada. Isso falando de peso de massa magra, massa gorda, hidratação, massa mineral, tudo. Eu preciso de 2 mil calorias. Mas eu quero emagrecer, porque eu vou casar posteriormente, né? Em breve, aí eu quero emagrecer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em déficit calórico. Se para manter do jeito que eu estou hoje eu preciso ingerir 2 mil calorias, o que eu vou fazer? Eu tenho que ingerir menos. Ingerir já menos. Então, se eu começar a ingerir 1.900 calorias, já são 100 calorias a menos. Já vai ter um déficit calórico do que eu preciso. Com certeza já vai começar a perder. Só que 100 calorias só por dia, em uma semana foram só 700 calorias. para eu perder 1 quilo, eu preciso perder pelo menos 7 mil calorias. Tá? Então, se eu for só nessa de perder 100 calorias por dia, vai demorar muito, muito, muito para eu chegar lá onde eu quero. Ah, mas eu só estou falando que eu diminui a comida, mas eu tenho que fazer exercício para gastar também a caloria que eu já tenho. Ou gastar até a caloria da dieta. Mas se eu precisava de 2 mil para manter e eu faço uma forma de perder 500 calorias ou mil por dia e só ingerir o mil, eu diminui na metade. Essa diminuição na metade e continuar, se eu diminuo mil calorias por dia, é provável que em uma semana eu diminua 1 quilo. Tá? E 1 quilo de gordura, de calorias mesmo. Entendeu? Claro que eu também vou diminuir uma retenção de líquido, vou melhorar a condição corporal. Entendeu? Mas é isso. Agora, assim, é que nem às vezes tem gente que tem uma uma estratégia, né? Que é meio que uma ilusão de, ah, eu vou ali para um rodízio e chegar em casa eu vou tomar um lactopurgo, eu vou tomar um laxante. Você vai ter diarreia, você vai ter desconforto intestinal, você vai ficar com a barriga fininha. Mas e a gordura? Foi toda embora? Não foi. Vai ficar uma grande parte ali. Né? Aí tem um problema sério que existe com algumas pessoas, né? Bulimia, né? Que é o fato de ingerir o alimento e depois colocar o dedo no, no, na garganta, né? E vomitar. Essa questão de vomitar, né? Não estou falando, não é para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Ninguém faça isso, isso é doença, isso faz muito mal. Mas tem gente que faz isso porque só ingeriu o alimento, saciou, matou a fome, né? Naquele momento, só que logo ela jogou para fora, ela vomitou aquilo ali, não teve tempo de ser absorvido aqueles nutrientes. Então, é como se ela tivesse zerado, né? Pode ficar uma pequena partezinha, mas ela zerou, então ela não ingeriu calorias. Então é isso, gente. É, é calórico. Oi? A minha irmã, ela faz isso. Fazer engorda. Sério? Ela é bem magrinha mesmo. Nossa, mas tem que ter cuidado porque a pessoa é consciente, o sistema imunológico baixa, toda a fisiologia dela fica mal e o comportamento também, isso faz muito mal. Ela é cheia dos problemas mesmo. Até a pneumonia, ela pegou, não sei como ela pegou. Ela, quando vai para o aniversário, ela diz assim, poxa, a gente vai ter um monte de coisa gostosa para comer, né? Eu vou comer tudo, ela fala. Aí, beleza, ela come, se enche, ela vê que ela não comeu o que ela queria, ela bota dentro da garganta e vomita. Aí, quando ela vê que ela comeu tudo, aí ela vomita de novo que é para não engordar, ela fala isso. É, mas é complicado, sabe? Isso faz mal. Faz muito mal. Fale com ela, Stephanie, porque se ela quer emagrecer ou se ela não quer engordar, é entrar em déficit calórico. Se algum dia, eu sei que eu vou para, eu vou para um aniversário hoje à noite, aniversário de criança, tem muita coisa gostosa, né? Eu posso me programar. Se, para eu manter o meu corpo, eu preciso de 2 mil calorias, eu diminuo o resto do dia todinho que eu vou comer para chegar naquele momento e poder comer um pouco a mais. E mesmo assim, eu posso até fazer uma atividade física maior, no outro dia, eu faço uma atividade também, tá? Mas, fazer essas estratégias aí faz muito mal ao corpo, faz muito mal ao organismo e à mente da pessoa. então, conversa com ela direitinho para evitar isso, tá? A mamãe é que briga aqui só com ela, porque às vezes mesmo ela não fazendo isso, ela do nada, ela vomita, ela passa mal, aí ela tem que, ela tem vício, né? De fumar essas coisas, aí ela passa, ela atinge. tem que ter cuidado, porque você imagina um corpo, né? Um organismo, para ele se manter bem, é que nem um carro, ele tem que estar ali, ele só funciona se tiver combustível, né? Combustível é a energia do carro. Nós só funcionamos também se tiver combustível. quando a gente não vai colocando esse combustível dentro do nosso corpo, como é que eu vou ter condição de rendimento, de correr, de andar, de conversar, de estudar? Como é que eu vou ter cabeça, né? Se eu não tenho nutriente ali para me dar energia, para estar bem, para fazer as atividades? Não vou conseguir. Além da energia, se eu não vou ter como manter meu organismo forte, né? para debelar qualquer infecção, minhas células de defesa estarem nutridas, né? Meu corpo estar bem. Tudo isso vai propiciar outras doenças. Então, a gente tem que manter isso humano e animal, tá? Tem que manter nutrido e hidratado, porque, se não, uma hora a máquina para. Não dá para ficar sem nutriente. Eu tinha, tem um amigo que ele, quando a gente era na faculdade, ele gordinho, e ele comeu muita gordinha, muita gordura, muita gordura mesmo. Ele fazia questão de, tipo, se tinha uma carne, ele comia aquelas toras de gordura, né? E aí ele falava, tu já viu o carro funcionar sem óleo? Tem que comer óleo, não sei o que, né? Falava isso brincando, mas é porque ele gostava, mas mesmo assim, é muito óleo. Óleo demais também, não faz bem não, entope as veias, começa a ter arteriosclerose, né? Nas artérias, nas veias, nos vasos sanguíneos, no coração, e depois você vê o prejuízo, às vezes a pessoa é magrinha, né? Ou o animal mesmo é mago, mas uma dieta que é a base de muitos compostos esterificados, colesterol e tudo, vai acabar juntando ali, causando a aterosclerose, tá? Aí vai ter essas placas de ateromas ali, essas placas de gordura dentro dos vasos, não vai deixar o fluxo do sangue passar corretamente, aumenta a pressão arterial, pode depois dar um colapso, pode chegar a ter um infarto, pode morrer. Então, gente, é, o quanto mais a gente puder fazer pra manter a saúde do nosso corpo, melhor. Ah, não, eu vou cuidar quando, porque hoje eu sou jovem, eu não sinto nada, graças a Deus, a melhor coisa do mundo é ser jovem. A gente passa o dia inteiro só comendo, né, às vezes só com um pacote de bolacha, chume-se miojo e dorme, já acorda disposto e vai pra uma festa, passa 20 horas na festa, fica no sol, não sente nada, né? O corpo é muito forte e resistente, mas aquilo ali vai danificando o seu corpo. De um tempo depois, o corpo não recupera tão rápido assim, você fez seu corpo sofrer muito, e aí você tem um envelhecimento, um estresse oxidativo mais acelerado, você envelhece mais rápido, sua pele envelhece mais rápido, seus órgãos envelhecem mais rápido. Então, assim, desde agora, na época da infância, da adolescência, nossa vida adulta, até chegar na senilidade, a gente tem que manter uma boa ingestão de alimentos corretos, alimentos corretos, pessoal, é comida de verdade. O quanto mais for a comida de verdade, é melhor. mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais carnes, mais ovos, mais lácteos, mais fibra, tem que comer fibra, pessoal. Tem que comer aveia, tem que comer arroz, tem que comer muita mandioca, tudo isso é comida de verdade. Agora fica só em bolacha, pão, coxinha, esses trem, quanto mais processado, sorvete, eu falo, eu gosto pra caramba. Não vou mentir, pra mim, a comida mais gostosa do mundo são duas, são três, na verdade, é pizza, tapioca e sorvete, é o que eu mais gosto no mundo, mas eu sei que isso, eu gosto de comer, mas eu não como todo dia, faz mal, tá? Além de mudar a sua estética e tudo, muda seu corpo, sua saúde física, sua saúde mental também, pois é, é gostoso, tem muita coisa no X caboclinho, tem muita, muito alimento de verdade, tem banana, tem queijo, tem o tucumã, ali são alimentos de verdade, aí tem o pão, o pão tem muita energia, tem muito carboidrato ali, mas um pouquinho que seja ali não vai fazer mal, mas se a gente só comer essas outras coisas que não são comida de verdade, faz muito mal, a hidratação, ah, mas eu tomo cerveja, a cerveja, ela é diurétrica, a cerveja abre as alças de hielo ali e vai passando todos os elementos, ela deixa acervada a gordura no corpo e joga, joga a água fora, você fica retendo alguns líquidos que não são interessantes e joga a água fora, então você só fez o que? Perdeu, você juntou caloria no seu corpo e perdeu a água, olha que coisa boa, né? Olha que, 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 benefício que a cerveja, ou bebida alcoólica atrás, né? Então, gente, não é que eu tô falando pra não fazer, não comer ou não beber certas coisas, só evitar equilíbrio, né? Como sempre se diz, equilíbrio é tudo na vida, equilíbrio é fisiologia, é homeocinese, manter-se o corpo em equilíbrio, então manter-se também equilíbrio, tá? E atividade física também, tudo demais faz mal, muito bem, Stefania. Até se eu também fazer muita atividade física e se eu comer muito pouco ou deixar de comer certas coisas, vai fazer mal também. Então, nada em excesso, é tudo em equilíbrio, tem que ser tudo equilibrado. A gente pode comer tudo, pode beber tudo, mas em equilíbrio pra não fazer mal ao nosso organismo, tá certo? Isso serve pros animais também, tá bom? Beleza, people? professor, professor, pode tirar a dúvida da outra aula? Qual? Da última que o senhor passou do sistema reprodutor? Posso? Manda brasa aí, qual é? Não, o senhor falou mesmo assim que as espículas elas não ferem, né, que era só mito, aí eu fiquei assim, né, então por que que o gato grita? Ah, tá, é, então, a espícula ela vai estimular, vai ter um estímulo de dor ali, né, vai ter uma, uma, uma percepção, né, ela vai causar uma estimulação ali, mas questão de dor, de ferir e tudo, não, pode chegar, dependendo de como for o ato sexual, pode chegar a ferir, mas o que que acontece? As espículas do gato ali, elas fazem essa estimulação pra ter essa percepção, mas o que o gato grita ali, a gata grita ali e tudo, é que ele também morde ela, ele morde ela ali, mas nessa região dorsal, e isso aí também, todo esse estresse faz com que ele é importante, né, existem alguns estudos que dizem que já, já mostram que não é tanto assim, mas enfim, na maioria da, do que a gente já entende, né, do que a gente conhece, é, tem coisas que estão sendo pesquisadas aí pra ver se é verdade ou não, mas o que ela grita ali tudo é mais da dor da mordida também, entendeu? Ele morde ali, às vezes você vê até a fêmea machucada no seu dorso, não sei se vocês já perceberam alguma gata com, com aqui machucado, mas é, é um sexo selvagem, entendeu? já ouviram aquela música? se você pretende meu amor me encontrar o forró do gato essa música, eu amava essa música eu amava essa música? o pai do meu filho tinha ódio dessa música me telefone amor, telefone quero ser o seu gatinho mas é engraçado que o cara canta ele ainda imita os gatos né é é isso aí beleza people mais dúvidas, mais dívidas ou só dívidas ou só duas professor sobre equilibrar o ácido básico em relação ao controle de excreção os íons H+, e a amônica vão ser secretados nos túbulos proximais e distais ou apenas os íons H+, não entendi muito bem no vídeo independente né vai ter ali essa liberação de íons H+, mas tem também a a parte de não é só quando a gente lembra dos túbulos ali quando vai mais para o túbulo contorcido distal ele tem uma absorção maior desses íons H+, ali tá certo? então acaba deixa eu ver como é que eu consigo explicar tem uma absorção de água de alguns nutrientes mas íons H+, hidrogênio em excesso também isso mantém o equilíbrio dependendo de como está o equilíbrio sanguíneo então também vai fazer vai ter ali por o quimio-receptores tá nessa região renal essa região de néfron ele vai entender se precisa segurar e reter esses íons H+, ou se pode liberar mais entendeu? porque lembra dos quimio-receptores que são os receptores químicos e tudo então está passando ali o equilíbrio hemodinâmico está ali a gente tem que saber se o também vai ser nessa pegada ali aí compostos amônicos os quimio-receptores químicos também estão relacionados à nutrição a ingestão de alimentos e nutrientes que vão aumentar o metabolismo da amônia mais compostos nitrogenados como a gente fala na alimentação de ruminantes também quando se faz até alguma que é nitrogênio ele também pode ser convertido em proteína microbiana proteína verdadeira ele vai ajudar nesse metabolismo ali só que ele também é convertido em amônia e aí ela tem que ser excretada mas vai depender da quantidade que se tem no sangue que se tem no organismo se tiver em excesso vai embora entendeu Sabrina? lembra naquele local no néfron que vai estar ali e aí o corpo vai estar mostrando ali realmente para ele olha a gente precisa reter mais esse tipo de nutriente aqui esse composto porque o corpo está necessitando não, não pode jogar fora que aqui tem demais lembra quando eu falei da pressão arterial se a pressão arterial está alta está em uma hipertensão o uso de alguns medicamentos que vai influenciar na alça de N que vai influenciar ali no néfron na função renal para eliminar mais águas mas também eliminar o que? cloro, sódio eliminar o que eleva a retenção de líquidos né e aí para ter uma diminuição dessa retenção e melhorar o fluxo sanguíneo não deixar ele tão concentrado não deixar ele tão tão alta essa pressão entendeu? então isso serve para os outros compostos também o corpo ele vai tá né isso fisiologicamente falando né se não tiver nenhum problema ali fisiologicamente falando isso vai fazer com que mantenha ou excrete determinado composto dependendo de como está o equilíbrio do corpo certo Sabrina? beleza hoje foram só só ficaram os sobreviventes Stephanie, Francilene, Nayone, Lucas, Sabrina e Dei galera galera tá sabadando já professor eu só nesse vídeo de reprodução né do macho o senhor disse que o osso peniano ele ajuda né o gato a né o gato não o doguinho né colocar na doguinha né isso então significa que ele não como é que diz ele não ele não ele não não ele tem ele tem vontade de fazer isso você sente quando coloca lá dentro né não então ele tem a libido ali ele vai ser atraído mas pra realmente o pênis ficar totalmente excitado né ficar enriquecido ficar ereto ele vai precisar depois que ele já está pulando ali entendeu é como se ele começasse mais flácido e depois né mais pelo osso peniano ajudando ali depois ele fica mais mais ereto lá ele precisa dessa estimulação mas ele tem sim a libido ele tem a vontade porque senão ele não ia nem começar entendeu ah entendi existe até pessoal é só uma curiosidade né é existe prótese peniana que que colocam no 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 homem né no indivíduo masculino que que é uma prótese que como se fosse é não é um osso né eu não sei nem que material que é mas eu já vi alguma coisa por cima assim que tem como o homem fazer com que aquilo ali fique enriquecido né com que o pênis fique enriquecido mesmo sem ter essa excitação entendeu aí eu não sei detalhes como é que é mas é basicamente como se fosse um osso peniano ali pra deixar ele duro enriquecido pra ter a penetração rapaz eu nunca vi isso é ah existe muita coisa hoje oi dei eu não ouvi como é igual que o sérgio reis implantou com dinheiro público foi mesmo essa eu não sabia não mas é cada coisa ou assim hoje a medicina ela tá muito avançada é curiosidades assim né esses dias eu vi também como é que é o nome rapaz é cirurgia cirurgia plástica de aumento peniano entendeu existe cirurgia plástica pra isso feita no Brasil então é é por forma de enxertos de tal eu não sei detalhes né mas eu só vi assim notícias foi até no youtube eu vi um negócio que era aquele programa do Danilo Gentili vocês já ouviram né é tarde que tem na SBT e tal aí tinha um cantor sertanejo lá que ele foi lá e ele falando que tinha feito a cirurgia de aumento peniano aí tem-se no Brasil e tudo então medicina tá muito avançada agora isso aí eu não sei como é que é que é diferente dessa outra parte aí da prótese entendeu esse cantor tá na fazenda pois é eu não acompanho esse estranho eu não sei e ele falou isso lá na fazenda dele sim falou pois é então as coisas tão muito avançadas né talvez essa questão da prótese é uma coisa mais é antiga né e tal mas existe é só quis trazer isso como uma analogia né como se no início ali não tivesse a ereção por completa mas ele ajuda a penetrar e depois que tá ali a fricção né o contato de mucosas e tudo tudo isso auxilia a mais na ereção e depois quando o animal tá super estimulado excitado ele já pula e aí você lembra ela já falando do semirreprodutor do macho né especificamente da fêmea ele tem ali a bulbo da glândia que faz com que ela se dilate e isso é fisiológico isso é normal ele vai ficar ali grudadinho né ele vai fazer aquele processo de retroflexão que o pênis vai ficar lá dentro da da vagina né da cadela ali e ele não sai porque esse bulbo tá dilatado e esse tempinho é porque a ejaculação do do macho né do cão ela é em gotas tá ele ejacula em gotas então pra ter uma confiabilidade que vai ter uma maior quantidade de ejaculado sendo aproveitado pra ser fecundado tá e também pra correr o caminho ali de todo o trato vaginal uterino ali entrar na uterina do útero ali e ir chegar até encontrar esse formatozoide com o óvulo né pra ter a a fecundação então isso é perfeito entendeu é o tempo necessário que ele fica ali grudadinho pra ter uma maior uma maior entrada porque também ali dentro da vagina vai ter é substâncias vão ter compostos querendo é naturalmente eliminar aquilo ali né mais na entrada da vagina então a gente vê frequentemente né tem o volume ejaculado e daquele volume ejaculado quando faz coleta de de sêmen de boi né de bovinos o que que acontece ali ele às vezes ejacula vamos dizer ali 50 ml 100 ml é depende do tamanho do volume ejaculado 10 ml mas aquilo ali 20 ml enfim ele ele consegue é um volume tão concentrado né que o que quando ele ejacula naturalmente na fêmea ali só precisa de um espermatozoide mas ali tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões o volume ejaculado é tão concentrado que quando a gente coleta é por vagina artificial manualmente enfim é a gente pode diluir aquilo ali em várias partes e fazer de um ejaculado fazer muitas palhetas para inseminar os animais as fêmeas entendeu então no caso dos animais esse ejaculado é muito concentrado só que como o cão ele ejacula gotejando para ter um maior aproveitamento desse ejaculado e não perder e ter uma fecundação maior dos óvulos ali ele espera esse tempinho para não quando já pensou se o animal logo ejaculou lá dentro e tira o pênis se tivesse uma abertura ali ia vazar ia escorrer como a gente vê às vezes garanhão o bovino a vaca escorrendo o sêmen ali depois do ejaculado aí escorreu mas o que o que teve ali dentro já foi suficiente para para fecundação entendeu certo cadê vocês Virgínia beleza Stefani Gaiteira só Stefani KKK só dá risada só Gaita beleza people mais dúvidas mandem brazo tudo certo Sabrina e os outros acho que o senhor deve ser mais engraçado pessoalmente vamos ver né espero que não não se decepcionem comigo vamos fazer uma boa boas aulas práticas e vamos tentar trazer os conceitos da sala de aula para para a prática né vamos ter uma boa interação viu é daqui a daqui a 10 dias né estudem viu eu vou perguntar tudo na aula prática e eu vou daqui uns dias eu vou recomendar o que vocês tem que estudar especificamente para a aula prática viu vão ter coisinhas que eu vou lá na hora só perguntar vou falar Stefani isso aqui o que é aqui no animal então vão se preparar o que a gente vai perder Sabrina é hora de aprender agora vá sim por favor não falte não viu foi difícil conseguir essas aulas práticas agora que vai ter vocês não vão ir por favor professor você vai passar o assunto das aulas práticas quando é vou passar na semana antecedente tá talvez no final da semana que vem porque a gente ainda tem se eu não me engano agora é fisiologia digestivo né para terminar só falta digestivo de ruminantes e digestivo de monogástricos deixa eu olhar aqui rapidinho porque daí essa semana a gente vai fazer isso eu vou dar o tempo para vocês fazerem a prova e depois só as aulas práticas deixa eu procurar aqui que eu tenho um cronograma ai ai tô abrindo aqui o arquivo para ver é meninos a gente tem mais dois assuntos eu já vou passar um hoje e um quinta-feira quinta-feira nossa aula vai ser assíncrona tá vou passar vocês na quinta ai sábado que vem eu vou conversar com vocês durante a semana como é que a gente vai fazer essa semana tá bom durante a semana eu faço com vocês que depois vai ser a prova e as aulas práticas tá e aí a gente encerra a disciplina olha que coisa boa já estamos acabando beleza então valeu então eu vou encerrar aqui a nossa gravação viu a prova vai ser no final Stefani deixa eu ver a data aqui hoje é que dia que é hoje hoje é trinta né hoje é trinta né menino como o tempo tá passando ligeiro rapaz esse é meu patrão rapaz 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 porque mesmo tem animais que possuem mais néfrons porque ele necessita de mais néfrons isso é fisiológico isso é devido a sua adaptação da sua fisiologia ele vai ter que ter mais néfrons porque dependendo às vezes é um animal que ele passa necessidades tempos de hidratação e quando ele se tem ele tem a a possibilidade de ingerir água ele já tem que filtrar aquilo de uma forma mais eficiente né mais eficiente ainda que os outros ele tem que ter um entendeu então isso é de acordo com cada espécie espécie vai ter mais ou menos devido a sua própria especificidade sua necessidade nessa parte principal né que é a filtração a formação da urina entendeu Sabrina né que perguntou então é uma coisa espécie específico mesmo é a necessidade da espécie aí vai depender do seu comportamento do seu hábito do seu habitar entendeu da sua própria fisiologia legal quem é que fazia assim xaropinho 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 esse é o meu patrão beleza beleza então eu vou encerrar a gravação aqui e a gente vai conversar conversar mais um pouquinho aqui tá valeu coi xaropinho 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 Obrigado.